Puxa só pra nós ver o carrão zoar Mas na hora da produção perde tempo E é por isso que aqui eu tô Mas na loja que dá é ter Instrumentos no pis vai ter Aqueles que é só clicar A música tá pronta e é só vender Só vender Tá perdido na net e perdendo tempo na proje Tá deixando de levar um grande recurso pra casa E não aceita e sabe nada Cê tá inocente na parada Fala comigo inocente Tá perdido na net e perdendo tempo na proje Tá deixando de levar um grande recurso pra casa E não aceita e sabe nada Cê tá inocente na parada Se você é compositor Tem agilidade pra compor Mas na hora da produção perde tempo E é por isso que aqui eu tô Mas na loja que dá é ter Instrumentos no pis vai ter Aqueles que é só clicar A música tá pronta e é só vender Só vender Tá perdido na net e perdendo tempo na proje Tá deixando de levar um grande recurso pra casa E não aceita e é só vender Cê tá inocente na parada Fala comigo inocente, tá perdido na net e perdendo tempo na prova Tá deixando de levar um grande recurso pra casa Inocente, cê sabe nada, cê tá inocente na parada É só visitar www.edtutoriais.com.br Tá deixando de levar um grande recurso pra casa